Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como funciona o mercado imobiliário na capital paraense. Jogos virtuais estimulam pacientes com paralisia cerebral. Venda de produtos usados movimenta o mercado paraense. A arquidiocese de Belém celebra a festa de Corpus Christi. Projeto de captação de água da chuva adequa a sistemas simples em favor do meio ambiente. Veja como é o trabalho da polícia fluvial do Pará. E pesca esportiva traz sempre mais adeptos. Hoje é quinta-feira, 19 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de economia. Encontrar o imóvel ideal e com preço acessível é o objetivo de quem pretende alugar uma casa ou apartamento. Mas os preços estão cada vez mais caros. Nesta reportagem, vamos entender o funcionamento do mercado imobiliário na capital paraense. O índice geral de preços do mercado foi de quase 8% nos últimos 12 meses. O IGPM é a principal ferramenta que rege o mercado imobiliário. E o valor acima da inflação de 6,5% alavancou a alta no preço dos imóveis. Belém está entre as capitais com o maior valor do metro quadrado. O diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis explica que por aqui há uma enorme procura diante da pouca oferta. Quase não se... os empreendedores não estão mais, os investidores, melhor dizendo, não estão atentando para este mercado e promovendo, investindo em imóveis para locação. As pessoas investem, muitas vezes, no primeiro imóvel para moradia e em outras situações, substituindo aquele imóvel por um imóvel maior ou melhor localizado. E com isso a defasagem tem aumentado muito. Temos pouca oferta para locação. Outro fator primordial para o preço do aluguel do imóvel está na localização. Há fatores que valorizam, como estar próximo a escolas, igrejas, supermercados e shoppings. Porém, há alguns que depreciam, como estar próximo a postos de gasolina e casas noturnas. Hoje, os bairros mais valorizados de Belém são Batista Campos, Umarizal e Marco. Em expansão, estão os imóveis localizados aos redores das avenidas Augusto Montenegro e Mário Covas. Novos radares eletrônicos serão instalados na BR-364 e no perímetro urbano da BR-319, em Rondônia. A medida faz parte do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. Nos locais onde já existem os aparelhos, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Segundo o DENIT, os novos equipamentos devem começar a funcionar a partir de hoje. Nos novos trechos, a velocidade máxima permitida será de 30 km por hora. E os preços das passagens de ônibus devem subir no feriado de Corpus Christi, em Belém. Segundo dados do Diese Pará, o reajuste foi de 7,1% em relação ao feriado de Corpus Christi do ano de 2013. A passagem para Mosqueiro na linha urbana, por exemplo, foi tarifada em R$ 3,90. A linha intermunicipal vai operar com preço da passagem a R$ 7. O transporte interestadual também está 7% mais caro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal atuam na Operação Corpus Christi no Pará. As rodovias estaduais que interligam os balneários mais frequentados, como Mosqueiro, Outeiro e Salinas, tiveram reforço na fiscalização. O objetivo é garantir a segurança da população e prevenir acidentes. As ações de fiscalização terão como foco o excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa, alcoolemia ao volante e também a circulação de motocicletas. Situações que geralmente contribuem para graves acidentes nas rodovias federais. Os agentes da PRF também estarão atentos ao porte legal de arma, tráfico de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes e também aos crimes contra o meio ambiente. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em transportes, os itinerários de duas linhas de ônibus que atendem os moradores das comunidades localizadas ao longo da rodovia Augusto Montenegro foram alterados pela CEMOB. As linhas Tocantins-São Brás e Fé em Deus-São Brás terão percurso estendido até a Avenida Presidente Vargas. No conjunto sideral, será implantada uma linha de micro-ônibus que deve levar os moradores até o conjunto satélite. A linha de micro-ônibus será gratuita e receberá o nome de Bagé. Segundo a CEMOB, todas as alterações deverão acontecer ainda esta semana. Pacientes com paralisia cerebral estão recebendo um novo tratamento na Universidade do Estado do Pará. Através de jogos virtuais, estudantes de terapia ocupacional despertam estímulos nos pacientes. Qual criança ou jovem não gosta de videogame? Com esses não seria diferente. Apesar da paralisia cerebral, os rapazes jogam e disputam entre si. Bora, último soco, vai. Último soco. Pegou? Último. Isso. Essa partida é disputada dentro da Universidade do Estado do Pará. Os jovens são acompanhados por estudantes de terapia ocupacional através da game-terapia. Os jogos virtuais estimulam os pacientes. Como o Leandro tem um tipo de paralisia cerebral que vai fazer com que ele tenha movimentos involuntários, a gente tenta trazer jogos para eles que também vão fazer fortalecimento da musculatura e também envolver a questão do equilíbrio, fazer com que ele possa transpor essa movimentação involuntária para movimentos mais voluntários. Os jogos são pré-selecionados de acordo com a necessidade de cada um. Servem de estímulo para desenvolver a habilidade motora e cognitiva. A gente avalia que o Everton tem uma certa dificuldade para deambular, para andar. Então ele já consegue andar sozinho. Em casa, a mãe dele relata que ele já consegue segurar o copo com dificuldade, porque essa terapia, a gente observa evoluções graduais. Agora a Everton tem até rede social para interagir. Ele veio para cá, para a UEPA, ele ainda nem andava. Aí começou com a teó, terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Aí agora ele tem atraso neuropsicomotor, né? E agora ele está no NEDETA, no GAME. Os três jovens fazem tratamento aqui na universidade há mais de 10 anos. E ao longo deste tempo, as terapias acabaram ficando cansativas. Foi a novidade da game terapia que os trouxe de volta para a universidade. Melhorou principalmente a frequência deles no tratamento. Eles vêm para cá duas vezes na semana e passam 45 minutos jogando. Os estudantes se basearam em estudos internacionais para desenvolver a pesquisa e como diferencial buscaram estimular também a cognição dos pacientes. Depois de traçarmos o perfil cognitivo e decidimos quais seriam os jogos que ele utilizaria durante o programa, nós pudemos perceber, através desse protocolo da reavaliação, que ele teve avanços específicos nas habilidades estimuladas. Ou seja, o que traz uma proposta diferenciada dentro da utilização da UiTerapia. Os resultados da game terapia são tão positivos que a mãe de Felipe até comprou um videogame. Mudou-se bastante. Como ele tem a coordenação motora dele, o lado esquerdo é mais comprometido, já ajudou bastante porque o videogame ajuda. Por causa dos movimentos, né? Ter movimentos aí ajuda bastante ele. Olha, ajuda ele no dia a dia. E ainda falando em saúde, um novo medicamento está sendo desenvolvido para o tratamento da doença de Chagas. Segundo a pesquisa da Universidade de São Paulo, a substância é menos tóxica e mais eficiente no tratamento do que os medicamentos usados atualmente. A descoberta já foi patenteada. Na próxima etapa, os pesquisadores farão testes em camundongos e, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil existem cerca de 3 milhões de pessoas infectadas com a doença. A venda de produtos usados é um mercado cada vez mais movimentado, particularmente no ramo de antiguidades. Nossa equipe mostra agora como funciona essa atividade aqui em Belém. Mesmo empoeirados, às vezes com algum arranhão eles têm o seu valor. Ainda mais se além de imóveis forem raridades. Este bar faz parte de uma sala de jantar portuguesa. É chamada Manuelinho. Valor, R$ 1.500,00. Este lustre no estilo Arnavô está sem duas cúpulas. Mesmo assim, vale R$ 1.200,00. As peças são encontradas nesta loja de móveis usados em Belém. Meu pai, a Dilson e minha mãe, Socorro, iniciaram essa loja com coisas que antigamente eram inúteis, como máquinas de costuras inutilizadas, que a minha mãe começou a consertar e revender. E também tinham aqueles bidês de louças que não eram mais utilizados, mas tinha pessoal que gostava de misturar na decoração, ou então até o valor, que era bem mais abaixo do que esses atuais, então eles procuravam muito. Só que há cerca de seis anos nós notamos que o pessoal gosta de ter objetos diferenciados, misturar essas coisas antigas, como estes móveis, Manuelinho, Chipandelli, eles adoram. Misturar com esse negócio de inox, esses móveis planejados de agora. A loja de usados é quase um antiquário. O comércio de produtos usados deu lugar aos móveis raros. O que era antigo, ou mesmo o velho, agora virou raridade. No estoque ainda estão móveis convencionais, mas a procura é pelos decorativos. As pinhas portuguesas foram para um cliente de São Paulo a 900 reais. As pessoas apreciam mais as peças antigas, teria mais uma saída. Então, passei a buscar esses tipos de imóveis, que a procura estava muito grande. Então, eu também aprecio muito. Eu gosto de trabalhar com esses tipos de imóveis, porque a gente traz um pouquinho do passado. E você acompanha ainda nesta edição, Arquidiocese de Belém celebra a Festa de Corpus Christi, projeto de captação de água da chuva adequa, sistema simples em favor do meio ambiente. Veja como é o trabalho da polícia fluvial do Pará. E pesca esportiva traz sempre mais adeptos. Na manhã de hoje, a Igreja de Belém celebrou a solenidade de Corpus Christi. Uma procissão percorreu as ruas de Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O momento de celebrar é a Eucaristia. É para falar sobre esse momento de comunhão. Está aqui ao meu lado o Padre Gonçalo Vieira, que é cura da Catedral de Belém. Padre Gonçalo, qual a importância desse momento para a Igreja? Nós celebramos neste dia a solenidade do corpo e sangue do Senhor. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. É o pão vivo descido do céu. E a Eucaristia sendo o ápice e o centro da vida da Igreja. Nós queremos neste dia celebrar aquilo que Santo Agostinho nos diz. Ele vem ao nosso encontro para que nós nos transformemos nele. Por isso, a importância desta procissão. É Jesus que vai às ruas para que o povo possa adorar e reconhecer na Eucaristia essa força do alimento verdadeiro que nos conduz para o céu. Como acontecem as celebrações no dia de hoje? Segundo a programação feita pela Arquidiocese, em todas as paróquias estão acontecendo missas solenes e em seguida procissão também, conforme a programação com o horário de cada paróquia. Existe um pedido especial hoje para as pessoas que a Igreja faça? Nós celebramos o dia de Corpus Christi dentro dos quatro feriados litúrgicos. Então, hoje, para nós, é dia de preceito cristão, dominical. É como se fosse domingo. Então, todo católico cristão hoje deveria ir à missa e celebrar o dia do Senhor. É dia de santificação. Obrigada, Padre Gonçalo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Justiça Federal suspendeu por cinco anos os direitos políticos do ex-prefeito de Belém, Dúcio Omar Costa, por improbidade administrativa na tentativa de compra do Hospital Sírio-Libanês, em 2005. O ex-prefeito foi multado em R$ 651 mil e está proibido de fazer contratos com o poder público por cinco anos. Também tiveram seus direitos políticos suspensos a ex-secretária de Saúde, Cleide Mara Ferreira da Fonseca, e o dono do hospital, Orlando Salomão Zogobi. A ex-secretária foi multada em R$ 434 mil. O proprietário do Sírio-Libanês foi condenado a devolver R$ 651 mil aos cofres públicos e pagar multa no mesmo valor. A ação de improbidade administrativa foi levada à Justiça pelo Ministério Público Federal em 2008. Na Universidade Federal do Pará, um projeto de captação de água da chuva mostra que é possível adequar sistemas simples em favor do meio ambiente. As calhas foram instaladas ao redor do telhado. A água da chuva escorre pela tubulação em direção à caixa d'água. Depois é retirada através das torneiras. Com esta água, os estudantes regam as plantas, lavam utensílios e o espaço. Com este sistema, eles mostram que é possível promover a sustentabilidade de maneira acessível. Com a escassez da água no mundo, nós temos que aprimorar tecnologias, porque o aproveitamento já é utilizado desde várias épocas. Esse sistema piloto aqui no Espaço ITEC foi para despertar essa consciência em relação à conservação da água e o seu uso mais racional. A ideia é expandir o sistema para todos os prédios da UFPA. O sistema implantado é bem simples, possui um baixo custo e não utiliza energia elétrica. Até as torneiras instaladas para retirar a água foram posicionadas estrategicamente, de modo que dessem pressão na saída da água. Assim, não foi necessário utilizar uma bomba d'água. O projeto foi elaborado pela Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, que disponibilizou os estudantes da Faculdade de Engenharia Mecânica e que doaram um reservatório de 5 mil litros de água. A Prefeitura da UFPA executou o sistema. Ter essa consciência ambiental do aluno e de ver outras formas de minimizar essa poluição ambiental da engenharia é muito proveitoso para a sociedade, de uma forma geral. Foi ampliado para nove meses o prazo para o trabalho de contrato temporário. Por meio da portaria 789 do Ministério do Trabalho e Emprego, as novas regras vão entrar em vigor no dia 1º de julho. Atualmente, o limite é de seis meses. A Companhia Independente de Polícia Fluvial do Pará está vinculada à Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desta instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção, quando se fala prevenção, presão de base junto à família, junto à comunidade, a questão da ostensividade e até a questão repressiva, no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente à pirateria, aos ratos d'água e o contrabando, que é muito forte aqui na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz, que vem trazer a arte marcial, mais a musicalidade, quer dizer, aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora, no longo de fevereiro. Um projeto mais permanente em algumas ilhas. E ações isoladas, como o Dia da Árve, o Dia da Água, o Dia do Índio, da Bandeira. Então, a gente vai fazer ações, cada dia desse, em uma comunidade ribeirinha, se aproximando da comunidade e da Polícia Militar. O objetivo dessas ações é, principalmente, estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco, em questão do Proérgica, combate à droga. Vamos buscar as crianças e algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema. Na medida que um pai e uma mãe tenham a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Para preservada, tanto que o telefone, a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só a localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente. Pode ligar não identificado, isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação, vai fazer o levantamento e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e 6 lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento é 24 horas, a polícia vai para almoçar, jantar, fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos aí com duas lanchas, 24 horas, rodando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu, até Base Naval e outra da Base Naval para a região das ilhas, para próximos já de Coraci, Oteiro, Pilatos. Então toda essa área aqui está sendo coberta hoje, 24 horas. Se você tem livros em casa que tratam de temas sobre saúde e quiser doá-los, a Santa Casa de Misericórdia do Pará está recebendo doações para renovar o acervo de sua biblioteca. Atualmente, 1.400 títulos e trabalhos acadêmicos estão disponíveis na instituição para consulta e empréstimo. O espaço funciona das 8 da manhã às 7 da noite e para doar, basta se dirigir à biblioteca no horário de funcionamento. O hospital fica localizado na Rua Bernal do Couto, entre Generalíssimo e 14 de março, aqui em Belém. Praticada no mar, em rios e em lagos, a pesca esportiva é um hobby que atrai sempre mais adeptos. Entre as várias opções de pesca, a que mais vem se popularizando é o Pesque Pague. Aqui em Belém, existe um local para esta prática. No lago, tambaqui, tucunaré, pirarucu, tilápia e outros peixes. Fabrício já é experiente na maleta, linha, anzol e iscas artificiais. Para ele, a pescaria esportiva é uma terapia. Ela é muito prazerosa. A gente pode ter o contato com a natureza, pode ter o contato direto com os peixes. E são tudo criação de Deus, que ele criou para o nosso prazer. Então, é bom, geralmente, desfrutar desse contato, desse prazer. Neste espaço, em Belém, o pescador pode alugar o equipamento e passar o dia inteiro à beira do rio. A regra é pescar e soltar. A pesca esportiva, na verdade, foi um incentivo que nós tivemos de outros pescadores que vinham para cá. Porque, geralmente, as pessoas pegavam e queriam levar o peixe. Aí, pesquisando, analisando e vendo em outros lugares o peixe que solte, aí nós achamos mais viável. Tayla descobriu o prazer dessa atividade recentemente e já fala com propriedade da prática. É muito legal, porque é uma sensação diferente. Pega a isca, joga a isca, pega o peixe, é bem legal. É um esporte que tu já aderiste? Já, já. O objetivo da casa é agregar família. Botar as crianças junto com os pais, em contato com a natureza, né? Tirar um pouco da frente do computador, porque hoje em dia os pais trabalham o dia todo, né? As crianças no colégio o dia todo. E não tem esse contato direto com a natureza, aqui não. O objetivo, realmente, da casa é agregar família, fazer com que eles se encontrem, porque aqui é um ambiente totalmente familiar. Aqui você não vai encontrar barulho, entendeu? É para vir e relaxar, sair do estresse do dia a dia, né? Segundo o que se diz por aqui, já houve quem fisgasse do lago tambaquis de 29 quilos. Presenciamos a pescaria de outros, menores, que, ao final, geraram fotos dignas de pose de pescador. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho